E aí galera, beleza? Como vocês estão? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E galera, o seguinte, nesse vídeo aqui eu gostaria de falar a respeito de uma notícia não tão boa, tá certo? Pra quem joga Fortnite. Pelo menos assim, não é uma notícia ruim, 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 mas também não é uma notícia tão boa, né? Enfim, se você curtiu o vídeo, cara, puder deixar um like aí, agradeço demais. Passa esse vídeo aqui pra, sei lá, três ou quatro amigos seus aí que também jogam Fortnite e vão querer ficar ligados de tudo aí que tá rolando no mundo dos games, né? Inclusive no Fortnite. E é nóis! Também se você quiser comprar algum jogo aí de Playstation, de Xbox, quiser aproveitar aí, mano, lançando God of War, ó, o link tá na descrição, beleza? Aproveita! E galera, Fortnite não ganhará um novo mapa tão cedo, tá certo? Foi a própria Epic Games que veio a público informar de que eles não tão com urgência de criar um novo mapa. Assim, pra mim não é uma notícia tão boa, porque eu jogo PUBG, né? Eu não sou tão jogador assim de Fortnite, eu jogo mais PUBG e quando tinha um mapa só, cara, era meio enjoativo e tal, né? E acredito que no Fortnite também. Acredito que quem joga Fortnite o dia inteiro, cara, tem uma hora ali que por melhor que seja um mapa, cansa um pouco, né? Legal ter uma variedade. E no PUBG acontecia a mesma coisa, né? Tanto que lançou aí o Miramar, que é o mapa do deserto, aí você fica transitando entre os dois mapas. Putz, caiu o novo, pô, caiu o antigo, pô, caiu não sei o quê. Sabe? O jogo fica mais dinâmico. E no Fortnite parece que não vai ser assim, tá certo? Não há urgência pra nós criarmos um novo mapa agora. Agora, explicou o líder de design, o Lead Eric Williamson, acho que é assim que se fala, né? Ele continuou falando. Não é uma prioridade agora, enquanto nós continuamos evoluindo para fazer o mapa parecer fresco. E é algo, e isso é algo que nós estamos muito empolgados e interessados. Então fiquem ligados, nós temos algumas ideias interessantes. Mas não é pra agora, tá certo? Acredito que o novo mapa do Fortnite chega ainda esse ano, né? Só que mais lá pro final do ano, sabe? Então até lá, os jogadores aí vão ter que se contentar com o mapa atual. E a Epic também não para com o Fortnite, cara. Tá sempre lançando atualização, tá sempre melhorando, tá sempre lançando coisa interessante. Então é legal. Só que o novo mapa, cara, seria muito bem-vindo, acredito eu. Você joga Fortnite? Comenta aí se você gostaria de um novo mapa, cara. Gostaria de saber a sua opinião, certo? Enfim, tamo junto, galera. Valeu e aquele abraço.